Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 5 de Inuyasha A cabeluda se foi, meu crush se foi Então vamos ver o que vai acontecer aqui, porque talvez comece uma nova história, um novo inimigo, enfim Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de reacts Que vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece E também se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados Do que todo mundo, beleza? Agora sim a minha iluminação está muito boa, gostei, minha cara está branca Vamos lá, para o react Lua cheia Uou, você parece ser muito foda Um irmão mais velho do Inuyasha, talvez? Sussumaru Sussumaru Ah tá, ele arrasta o S Apareceu Apareceu Eu gosteiいく Eu gostei do jeito que ele fala Sumaru Mano, por que que você parece ser muito foda, velho? Eu quero o caminho do meu pai Com ele eu sei que poderei me transformar em alguém muito mais poderoso do que já sou Por que será que eu não me satisfaço com todo o poder que já tenho, mas que grande infantilidade a minha Será que é só minha ansiedade, ou é porque eu possuo uma ambição sem limites Uma fede insaciável de poder Né, lobinhos, vocês vão tudo pro saco O caminho, eu quero o caminho Dente É, do nada parece, assim, do nada A cabeça é fechou, eu acho que esse não pode ser, tudo que estamos procurando Mas, Senhor Jesus Somaru, espero que nem Senhor Jesus Somaru Sossomaru Senhor Inuyasha? Senhor Inuyasha? Amanhã poderemos entrar na força total Todos nós, vamos comemorar com essa carne de javari Oh, era isso mesmo que esperávamos, isso é uma linda força Pode contar, eu sou grande força Eu farei o mesmo com o nosso inimigo É, vocês estão tudo mortos Vocês estão mortos, tipo, muito mortos É melhor vocês emprestarem o barco Empresário não, dá, dá o barco já Eu não encontrei nenhum barco por aqui Oh, bem, muito se sabe O senhor é grito, se você é Somaru O que é isso? Seus malditos Vocês estão salvando seus monstros Vamos destruir vocês Sabe em eles? Vocês estão muito mortos Verão cinza todo mundo É muito engraçado O que é isso? O que foi? O que foi? O assuntos de curso Será que o tudo está dando de lugar? O tondo está mudando de lugar? O que foi? A louca disse a samba do mundo Será que o Inuyasha sabe o que fica? O Inuyasha Já ordenei que não mais pronunciasse esse nome. Para começar, ele não está mais vivo. Pode dizer que foi lacrado e que isso já tem 50 anos. A questão que eu me ouvi dizer que eu não assisto aqui fora desse diferente, a hora disso, quando o bastão está um discurso, eu acho que esse era o meu morrido e a gente está vivo. Você falou de novo o nome dele. Eu só espero que você não tenha morrido de besteira, porque você é engraçado. Ah, é sério que ela vai ficar fazendo isso? Indo e voltando? Ela vai ficar fazendo isso. Eu vou te acabar viajando com essa era feudal. Minha casa do presente ficou muito antigo. Possui uma água insagrada de mil anos. E um poço com muitas lendas e histórias. Mas tudo melhor. É um templo muito misterioso mesmo. O poço está conectado com a era feudal. E todos os riocais estão atrás da joia de quatro almas que se escondia dentro de mim. Eu nem me saio bem, graças a sacerdotias e os aleões. Mas tenho só de pensar em quem vai vir atrás de mim. Eu acho que já o senhor Sumaru vai encontrar vocês. Nossa, parece a abertura de Pokémon o jogo Rubi e Safira. Esmeralda também, né? Mano, é uma pulga, velho. Ai, vai ser esmagado. Esmagou? Morreu? Matou? É só você falar senta. Por que você fez isso? Para eu poder cuidar de você melhor, é claro. Você está tudo sujo, estrofiado e sanguinado. O que você tem com isso? E não se esqueça que eu venci. Senhora Caís, a senhora está melhor? Sim, eu já estou bem melhor. A gente agora vai conseguir pegar os sanguinhos na frente de quatro almas. Vocês não precisam se preocupar com isso, criança. Eu só gostaria que o vinho e a cha e a gome se dessem melhor. Então, se veja bem. Tira a roupa da roupa. Está em cima de mim. Tira a roupa. Não morre. É, então. Vejo que vocês todos ficaram índicos muito raros. É, então. Esse lance de tirar a roupa, ela em cima dele. Você não sabe que o meu corpo é especial, sua menina boa. É, um yokai. Não há nem um traço daqueles machucados laborosos. Que fantástico. Ah, não pensem que eu sou um povo, vocês humanos e idiotas. Para mim, isso não é surpresa, tem truma. Ele não é humano, mas também não é yokai. O que terá um meio, yokai? É a pulga. Ah, a pulga aí. Estou feliz em ver o senhor e no Yasha. É aquele inseto, o velho Nyunga. É uma pulga. É, é uma pulga. E o que você quer, Nyunga? É um grande prazer, é ver o senhor e no Yasha? É um grande prazer. É um inseto. Alguém... Meu Deus! Não, não era pra fazer. Não, não era pra fazer. Quero dizer que tem alguém querendo mexer no túmulo do meu pai. É, então é o meu irmão mais velho. Não podia cuidar dele. É, então eu... É um irmão mais velho. Não, não é bem assim. Apenas a lágrima está lá. O túmulo verdadeiro fica em outro lugar. Ah, e onde fica esse lugar? Bem, pra falar a verdade, eu também não sei. Hum, que maravilha de guardia. E no Yasha? Ouvi dizer que o seu pai foi o poderoso cão yukai com a base na região de Kyushu. Eu não me lembro muito bem dele. Ah, ele foi um grande yokai. Poderoso e magnífico. Gente, um sangue delicioso. E o senhor e no Yasha também tem o mesmo sangue circulando nele. Ah, e agora conte sobre a mãe dele. Ah, a senhora também era muito velha. Putz. Credo e no Yasha, isso é muita maldade. Você tá com veneno nele, ô. Mas o que foi? Será que eu disse alguma coisa errada pra mim? E o legal é que a Puga não morre, né? De jeito nenhum. Achei legal isso. Por quê? Será que a... A reencarnação dela era a mãe dele? Que aí ficou com o Yoka e aí... Porque a velha também tava num clima meio, tipo... E por ele ser um meio yokai, teria que fazer alguma coisa com uma humana. E por ele ser um meio yokai, teria que fazer alguma coisa com uma humana. Se metade dele é um yokai, a outra metade dele é humana, então... Hum... Um meio yokai não sabe fazer muito direito. Coitadinho. Você queria ser um yokai completo, já é a pessoa que não morre mesmo. Se metade dele é humana, então ele não é um yokai completo. Esse é o complexo do Inor Yasha. A mãe do Inor Yasha era... Era uma humana. Consequentemente, creio eu que seja a reencarnação dela. Minha mãe já morreu há muito tempo. 50 anos. Acho que me odeia a mãe porque... Porque a sua mãe era humana. Tô indo. Agora me espere. Oi, mãe. Eu tenho que chegar rápido. Levis. Eu vou começar, mas acho que consigo carregar. Isso tá parecendo muito pesado, mãe. Você me disse que o seu amigo com orelha desse cachorro tinha esse vídeo, não é? Você podia pelo menos desempregar os ferimentos dele. Tá. Então, Inor Yasha, será que é mesmo isso? Você odeia a sua própria mãe? Eu quero ver quando o... Sussumaru... Chega. E outra, ela teve um... Ah, não. Eu achei que era ele se transformado em Yokai. É uma carruagem. E tem uma mulher dentro. Inor Yasha. O que foi? O... O... O foi? Hã? Não. Não, deve ser uma ilusão. Não é possível. Foi trazida de volta dos mortos, sei lá. Isso aí é uma ilusão. Não é possível. É, quem é tu? É o baixinho, né? Já quem, tá? Imaginei. Mesmo cabelo, altura um pouquinho maior. Pensei, ah, é bom, mas é. E a cara também de mais maduro. Fêmeas. Por que você vai fazer isso com a sua própria mãe? Então, ele é meio irmão, na verdade, né? Não um irmão completo. É Sejumaru, tá? Tá. Sejumaru, idiota. Eu não tenho tempo pra desperdiçar motoristas. Eu vim aqui porque quero saber onde está o túmulo do nosso pai. O túmulo do nosso pai? Como é que eu ia saber? Onde eu pode ver, mas não pode ser visto. Por lugar que o verdadeiro guardião não consegue enxergar. Essa é a vista do lugar. Eu não faço ideia do que você está falando. E mesmo se eu soubesse, eu não tenho a obrigação de me importar. Pô, eu não sei se é uma ilusão ou se ela realmente está viva ainda. Seu idiota! Você sabe que o medo é que minha mãe já morreu há muito tempo. É, então. Seu idiota pode enganar com essa pátula ridícula. Uma pássaro, hein? Seus idiotas, trazer a alma de uma pessoa. Uma coisa simples para o senhor ser somado. Nossa, até conseguiu o seu nome para ela. Mas se o próprio filho não acredita, o que me ressuscitava te fazer, além de ficar triste. Olha. Ou é um blefe... Ou é um blefe muito blefado, ou realmente é verdade. A senhora está bem? Me diga que a senhora está bem... A mão me pega aqui, a mão me saia daqui! Vocês não vão me salvar? O que aconteceu? Eita! A senhora está bem... Ora, muito bem. As coisas estão indo bem, senhor assessor. Deixa o resto por conta de Jackie. Você me ajudou a cometer esse ato estúpido. Tá, então realmente é a mãe dele. O que é? O que é que é isso? Onde eu estou? Essa é a fronteira entre os mortais e os mortos. Sua mãe irá retornar para o próximo mundo daqui. O próximo mundo... O meu tempo... A minha mãe tem que ficar no mundo dos mortos. Está a maior casa de família isso, né? Eu não fiz nada por você. Eu realmente sinto muito por ter deixado. Deve ter sido tão difícil para você. Não muito. Não foi culpa sua. Eu não me acho. 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 O que está acontecendo? O meu corpo... Eu não consigo mexer. Eu não me acho. Eu não me acho. Eu não quero partir sem você, Inésia. Era tudo um bait. Cuidado de Inésia. O rosto dela não tem reflexo. Essa mulher não é a sua mãe. É tudo um bait. Meu Deus do céu. Esses cortes secos estão me irritando. Tá. Caso de família total, né? Aparece o irmão mais velho. Aparece a mãe que não é a mãe. Aparece o pai. Aparece não, né? Mas tem a história do pai. Mano, muito caso de família isso. O irmão mais velho. Era óbvio que era o irmão mais velho por causa da estatura dele. Cabelo branco e tal. A mãe dele me beitou bastante. Eu realmente acreditei que era a mãe. Eu não sei se vocês perceberam. Eles conseguem enganar bem. Vocês já perceberam? Eu já fui enganado duas vezes já. Uma tudo bem que era brincadeira, né? Mas a outra... Mano, eles conseguem enganar bem. Que é a véia lá ia ser enterrada. Eu achei que ela tinha morrido e ela não morreu. Agora eu achei que era a mãe dele mesmo e não é a mãe dele. Então assim... Estão mandando bem nesses baits. Talvez... Um vilão... Vilão mesmo? Um vilão, né? Nível vilão mesmo. Que dure bastante? Talvez. Interessante. Gostei do design dele. A lua aqui. Muito legal. Ele tem uma espada. É... Cabelo branco, né? Então assim... Tem tudo pra ser um belo de um vilão. Do começo, assim, de tipo... Uma saga, né? Sei lá. Saga irmão mais velho. Sei lá o nome. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até... Mais...